Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde. Eu, graças a Deus, estou bem. A minha família está bem também, graças a Deus. Espero que a família de vocês estejam também, todos bem, né, por conta dessa pandemia. Estou um pouquinho sumida, né, gente, mas por falta de tempo. Então, aqui eu vim dar um alô para vocês hoje, né, e falar aqui por conta da falta de tempo, como eu tenho comércio, né, quem acompanha o meu canal sabe, eu tive que afastar, né, algumas funcionárias que eu tenho na loja, e aí o trabalho dobrou, né, o trabalho ficou maior para mim. E, gente, ficou um pouco difícil de eu poder estar conciliando tudo, né, os meus afazeres domésticos com a loja e também com aqui o canal. Então, agora, conforme as coisas, né, forem voltando ao normal, né, gente, eu vou tentar fazer mais vídeos para colocar aqui no canal. Então, eu espero, né, que vocês acompanhem, continuem acompanhando os vídeos, tenham um pouquinho de paciência, né, porque eu acho que quase todo mundo, né, teve alguma mudança de rotina e eu fui uma das, né, que teve essa mudança, principalmente por causa do comércio. Mas, graças a Deus, né, a gente tá tudo bem e devagarzinho a gente vai voltando ao normal. Hoje, pessoal, eu queria mostrar para vocês que eu quero fazer um replante de uma orquídea que eu tenho, tá, que não tá muito bonitinha, que é essa daqui, ó. Olha como que ela tá feinha, tadinha, mas ela ainda tá com raiz, tá, gente? Olha aqui, tem raizinha. Ela tava aqui com algumas raízes secas, tá, pessoal? Eu já cortei e o replante eu quero fazer nessa xícara aqui, uma xícara de chá, né, gente? Olha aí o tamanho, um pouquinho grande e eu não furei a xícara. Então, eu quero fazer esse replante e quero mostrar para vocês aqui no canal como que vai ser depois o resultado, né, como que eu vou regar direitinho e explicar como que eu vou fazer. Nesse tempo, gente, que eu fiquei sumida, né, que eu fiquei sem postar vídeo aqui no canal, eu também fiquei com pouco tempo para tomar conta das minhas orquídeas, né, gente? Fica um pouco difícil a gente ficando o dia todo fora de casa, chegando só à noite, né, e nos finais de semana também eu trabalhei. Então, eu cuidei das minhas orquídeas regando, pessoal, elas, né, e adubando quando eu podia. No caso, eu tentava fazer o máximo, né, para poder adubar elas de 15 em 15 dias, mas como vocês sabem, né, eu costumo colocar nas minhas orquídeas aquele adubinho de bolinha, tá, gente, que se chama osmocote, ele ajuda muito porque, às vezes, na falta, né, de tempo, na correria, ele está ali adubando, mas eu gosto sempre de estar complementando essa adubação, tá, gente? Mas todas as minhas orquídeas estão adubadas com esse osmocote e também eu coloquei nessa pandemia, né, nesse tempo que eu não gravei vídeo, também, a cada três meses, uma colherzinha pequena, tá, no cantinho do vaso do adubo torta de mamona, tá, gente? E de 15 em 15 dias, né, conforme eu fosse tendo tempo, eu estava adubando as minhas orquídeas com o adubo manutenção da forte, então foi essa rotina, tá? Quando não deu tempo de borrifar as minhas orquídeas, né, aquele adubo foliar manutenção, eu não borrifei, não fiquei preocupada, tá, gente, porque as minhas orquídeas já estão adubadas, né, com o osmocote e com esse adubo orgânico que eu costumo utilizar, então ficou de boa nesses meses, né, que foi essa correria pra mim. Agora eu vou voltando aos poucos, quero cuidar de uma a uma e vou mostrando pra vocês aqui no canal. Eu não perdi nenhuma orquídea, todas as minhas orquídeas estão bem, algumas não estão tão bonitas, tá, gente? Porque eu não dei aquele cuidado especial, né, diariamente, como eu costumo fazer, mas todas elas estão ok. Agora eu quero, nesse final de ano, não sei também, né, como que vai ser por causa do movimento na loja, em janeiro também eu costumo ter um movimento bom, vai ser um final de ano diferente, a gente não sabe como vai ser, mas eu creio que também vou estar um pouco sem tempo. Mas depois, conforme, gente, eu for tendo um tempinho, eu quero, né, no final de semana, olhando, né, uma a uma, vendo o que que tá acontecendo com elas pra eu poder resolver se caso elas estiverem, né, com algum problema. De praga não tem, tá? Sempre eu dou uma olhadinha no final de semana rapidinho pra ver se tá com colchonilhas ou algum outro inseto, então não estão, né, com pragas, então elas estão se desenvolvendo bem dentro das possibilidades, tá, gente? Depois eu vou mostrando pra vocês conforme eu for tendo um tempinho, eu vou postando o vídeo aqui no canal. Mas o assunto de hoje é esse replante que eu falei pra vocês, que eu vou mostrar rapidinho como que eu vou fazer e mostrar também como que vai ser a rega e a adubação. Acompanhe o vídeo até o final. Beijo, gente! Bom, pessoal, vamos ao replante. E pra esse replante nós vamos utilizar uma xícara de chá. Essa xícara aqui eu comprei na promoção, porque ela estava, né, com um defeitinho, então a loja ela colocou na promoção, paguei baratinho. E vamos utilizar pedra, pedra brita, tá, gente? Quem não tiver pedra pode utilizar carbão quadradinho, carbão de churrasco mesmo, tá? Eu gosto de utilizar a pedra brita porque a pedra, gente, faz com que a orquídea fique mais firme no vaso, né? E ela estando firme, ela se desenvolve mais. A orquídea não pode ficar balançando, tá, gente? Ela tem que se sentir presa no local onde ela está. E quanto mais presa ela ficar, mais ela terá um bom desenvolvimento, tá? E vai ser só isso, tá, pessoal? No finalzinho, eu vou colocar pra dar um charminho nessa xícara que eu vou fazer esse replante, um pouquinho de esfargo, tá? Se você não tiver esfargo, você pode estar colocando um pouquinho de casca de pino só pra dar o acabamento no vasinho. A orquídea, essa orquídea aqui, uma falenópolis, né, que ela estava num vasinho, não estava se desenvolvendo, tá vendo? As folhas estão murchinhas. Então, eu resolvi tirar ela do vasinho, cortei o excesso, tá, gente, de raiz que estava feia, estava seca também, aquela raiz que não tinha mais nenhum proveito, e deixei somente as raízes que estão gordinhas, tá, gente? E com pontinha verde, olha aí como que tá. E vai ser muito simples, gente, basta nós colocarmos, né, a nossa orquídea dentro da xícara, bem devagarzinho pra não quebrar a raizinha que restou. Então, você acomoda a sua orquídea, tá, gente? E vamos completar com a pedra dita. Então, vamos colocar aos poucos, assim, gente, a pedrinha. Esse celular meu, gente, é um celular que eu comprei recentemente, né, então me digam aí nos comentários se a imagem está boa e se o som também vocês estão entendendo, tá? Porque aquele outro celular que eu tinha, ele estava gravando, dando, assim, umas paradinhas, né, tipo câmera lenta e também estava com o som baixo. Eu recebi, né, algumas reclamações, né, gente, que o som estava baixo, então agora eu troquei de celular. Espero que esse celular tenha um som melhor. Bom, pessoal, ficou assim. Queria também que vocês deixassem nos comentários, tá, gente? Se vocês querem que eu grave, né, algum vídeo com alguma orquídea minha em especial pra mostrar aqui no canal. Aí, assim que possível, né, nos próximos vídeos eu farei. Aí, pessoal, eu vou colocar um pouquinho de esfagno, tá? Como eu disse pra vocês aqui do ladinho, pra dar um acabamentinho, né, pra ficar mais bonitinha. Lembrando, pessoal, que essa xícara aqui não tem furo, tá, gente? Eu vou fazer assim pra vocês verem, né, que dá certo o replante assim. Quem não tiver uma xícara assim, gente, pode estar fazendo em um copo, né, porque às vezes a pessoa se sente um pouco insegura em estar fazendo um replante assim, né, na hora de regar você não vai ter uma noção, né, de quanto de água você vai colocar aqui dentro. Então, pra essa pessoa, né, pra esse inscrito que sente um pouco de dificuldade na hora de regar a sua orquídea, pode estar colocando em uma xícara transparente ou, às vezes, dentro de um copo, que também vai dar certo, tá, gente? Bom, ficou assim, como eu disse pra vocês. Eu vou utilizar, gente, nessa adubação, umas 10 bolinhas mais ou menos, tá, pessoal, do adubinho osmocote, que é esse adubinho de bolinhas que tem uma liberação lenta. Então, eu vou colocar aqui dentro, tá, gente, dessa xícara. E agora eu vou explicar pra vocês como que eu vou regar. Eu coloquei esse esfagno aqui em cima, tá, pessoal, propositalmente, porque quando eu perceber que ele começa a secar, eu coloco água. Qual, Andréia, que é a quantidade de água que você vai colocar dentro dessa xícara? Pessoal, eu peguei uma xícara menorzinha, tá vendo? Eu vou fazer como uma medida pra ficar mais fácil, pra vocês poderem entender. Então, uma xícara de chá e essa daqui é uma xícara de café. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho, gente, um pouquinho menos, tá, de meia xícara de café de água. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Um tantinho assim, gente, ó, bem pouquinho, tá? E vou colocar mais ou menos, gente, uma vez por semana essa quantidade, tá? Eu creio que vai ser o suficiente pra manter essa orquídea aqui regada, né, por uma semana. Se acaso tiver muito calor e eu perceber que esse esfagno aqui começa a secar, ficar bem sequinho, eu coloco novamente essa aguinha. Mas se eu observar que o tempo tá úmido, que tá legal, que ele tá encharcadinho, eu ainda dou mais um espacinho pra colocar mais esse tantinho de água. Vamos colocar, gente, sempre um pouquinho, né, de água, que eu creio que essa quantidade que eu coloquei vai estar mais ou menos aqui, ó, nessa parte aqui da xícara. Então, não vai ficar com a raiz encharcada totalmente. Somente a pontinha da raiz que tá aqui embaixo que vai puxar essa água pra orquídea. Pessoal, outra coisa importante que eu queria falar pra vocês, quando vocês forem replantar a sua orquídea, vocês deixam, tá, gente, essa partezinha aqui, ó, que é o resoma pra fora do substrato. Vou até levantar um pouquinho aqui pra vocês verem, tá vendo essa partezinha aqui, ó? Você vai enterrar no substrato, né, no caso que a gente fez aqui com pedra e um pouquinho de espalho, somente, pessoal, a raiz, tá? Essa partezinha aqui é muito importante, tá, gente? Ficar pra fora do substrato, pra não ter perigo da sua orquídea apodrecer. Então, agora, eu vou colocar esse, vamos dizer, vazio, né, gente, que é uma xícara, em um local aonde tem uma boa claridade, sem sol, tá, gente? No caso, aqui da minha varanda, né, quem conhece o canal sabe que eu costumo cultivar algumas orquídeas falenópolis aqui na minha varanda mesmo, né, nesse cantinho aqui onde a gente costuma fazer um churrasquinho. Eu coloco essa xícara nesse espaço. Você, na sua casa, coloque a sua orquídea em um local arejado, sem sol direto, tá, na folha da orquídea, somente com uma boa claridade. E o local, gente, naquele local que você gosta de ficar, que tem um arzinho fresquinho, não vai colocar, gente, esse vazinho aqui dentro, por exemplo, de uma sala com a janela fechada, tá, gente? Em cima de uma mesinha lá. Por favor, não faça isso. Coloque a sua orquídea em um local bem arejadinho, porque aí sim ela vai começar a soltar a raiz, ela vai gostar do lugar e rapidinho solta a folha, raiz, e logo, logo, com certeza, gente, solta uma haste floral, se você seguir essas dicas, tá, que eu falei. É muito simples, né, gente? Só que a gente tem que observar esses detalhes, que é o local onde a gente vai colocar a nossa orquídea, a quantidade de água em mim que nós vamos colocar aqui dentro, não pode ser muito, em excesso, né, tem sempre que tá observando o substrato secar. E lembrar sempre, gente, de deixar o adubinho, tá? De preferência esses adubos que eles vão se dissolvendo aos pouquinhos. Quando eu for regar todas as minhas orquídeas, gente, de 15 em 15 dias, mais ou menos, que eu aplico o meu adubo foliar da forte em todas as minhas orquídeas, o que que eu faço? Eu dou uma morrifadinha nessa orquídea aqui também, que é mais um adubinho pra ela, né, mais uma comidinha, uma comidinha extra pra ela poder se desenvolver mais rapidamente. Pessoal, então eu creio, né, que eu falei tudo o que era necessário pra vocês poderem também fazer esse replante. Muito simples, tá, gente? Lembra de deixar a sua orquídea bem presinha, tá? Como eu coloquei pedra brita, que a orquídea tá muito firme, se você usar outro tipo de substrato, você pode tá colocando um tutor, amarrando, tá, gente? O importante é que a sua orquídea fique bem presa. E do resto, gente, é só esperar, ter um pouquinho de paciência, tá bom, gente? Então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado de ver esse replante. Deixe aqui nos comentários, tá, quem assistiu o vídeo até agora, qual orquídea que vocês gostariam, né, que eu mostrasse com replante, se vocês querem que eu mostre o cantinho do corredor, ou se vocês querem que eu mostre o vaso, né, que eu deixo aqui em cima da minha mesa, aquele arranjo, né, enorme de orquídeas, que inclusive eu tenho até que dar uma organizada nele também, gente. Tô com muita coisa pra fazer em relação às minhas orquídeas, mas devagarzinho a gente chega lá. Um grande beijo a todos vocês, espero que vocês estejam todos bem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!